Fala, piote! Você já ouviu aquela música? Diga onde você vai, eu vou barrendo. Diga onde você vai, eu vou barrendo. Você sabia que o molejão cantou essa música usando a palavra onde de forma corretíssima? Porque toda vez que indicar movimento, deslocamento, utiliza-se a expressão aonde. E o onde vai se referir somente a lugar fixo. A cidade onde eu nasci. Diga aonde você vai. Se você vai, você vai a algum lugar. Neste caso, aonde. Não confunda mais. Tamo junto!